Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à página Fazendo Arte na Escola. E hoje eu trouxe pra mostrar pra vocês essa sacola da história do gato xadrez. Eu fiz ela no tamanho A3, tá? Ela é toda de EVA. Ela ficou com... 44 cm de altura por 32 cm de largura. Ela é toda de EVA, mas vocês podem confeccionar também utilizando cartolina, tá? Eu prefiro particularmente o EVA. Aqui, gente, é acetato, é um plástico transparente, tá bom? E dentro é uma sacola, fiz aqui, coloquei esse acabamento, é feito com viés. E dentro a gente coloca as folhas, de acordo com a gente vai contando a história, o gato vai mudando de cor. Eu deixei todos os moldes aí pra vocês, tá? Dessa sacolinha. E vou demonstrar como que ela... Como que vocês vão trabalhar a história com ela, tá bom? Aqui atrás, pra facilitar na hora da contação, eu coloquei a história, tá? Então, quando a gente vai contar, a gente vai levantar essa sacola. E atrás vai ter a letra, vai ter a história. Então, vamos lá, que eu vou contar pra vocês. Xadrez Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela e foi só uma vez Azul Era uma vez um gato azul Levou um susto e fugiu pro sul Vermelho Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro e fez careta no espelho Amarelo Amarelo Era uma vez um gato amarelo Esqueceu de comer e ficou meio magrelo Verde Era uma vez um gato verde Ele era preguiçoso e foi deitar na rede Colorido Colorido Era uma vez um gato colorido Brincava com os amigos e era muito divertido Laranja Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria canja Marrom Era uma vez um gato marrom Olhou pra gato e fez ron-rom Rosa Era uma vez um gato rosa Comeu uma sardinha deliciosa Preto Era uma vez um gato preto Era teimoso e brincou com o espeto Branco Era uma vez um gato branco Era tão sapeca que pulou do barranco Era uma vez um gato xadrez Quem gostou dessa história Que conte outra vez Fim Então meninas Viram como que a gente utiliza sacola no dia a dia Essa sacola faz muito sucesso E é bem simples de vocês fazerem Caso vocês não tenham o acetato Pra colar aqui no gatinho Vocês podem utilizar um outro material Aquele plástico que a gente compra em papelarias Ou até em armarinhos Aquele plástico grosso de mesa Dá pra vocês substituírem também Caso não tenham o acetato Ou até mesmo deixar Só o molde vazado Mas eu não aconselho Deixar o molde Só o molde vazado Porque fica mole O acetato A sacola Fica bem firme Então pessoal Espero que vocês tenham gostado E essa é a minha sugestão Pra contação de histórias de hoje Tchau Tchau